Eu quero te encontrar lá, tá bom? Eu quero ver todo mundo marcando presença nesse dia, 17 de setembro. Alô, boa tarde! Eu não preciso. Quem fala? Por favor, quem é que me faz? Vem falar prazer meia, tem que botar a palestra. Quem é que me faz? Adivinha? Não sei. Você está em tempo da luz? Muito bom, muito bem. Nossa, eu tenho um monte de negras. Você está em tempo da luz? Você está em tempo. Vai aparecer também. Vai aparecer no barato. Esse aqui é o que você tem que ser um. Então eu tenho que ver o que você tem. Eu estou aqui. Eu tenho que ver o que você tem que ser. Uma traga. Eu vi aqui era aquela coisa que estava passando de grasa. Só porque ele está na marida. Eu estava aqui. Um traga. Ele está em tempo. Tchau, tchau.